Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo, e antes de começar esse vídeo, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo do canal, e se você gosta do canal, com a gente se tornar um apoiador, pelo Apoia-se, pelo Seja Membro, que é do próprio YouTube, ou mesmo por Pix, que é o e-mail canalportaldomundo.gmail.com E pessoal, lembrando que todos os apoiadores têm o meu contato pessoal, tem o grupo de apoiadores para tirar dúvida e tudo mais, e lembrando também que o e-mail serve para tirar dúvida, para reclamação, para o que vocês quiserem com relação ao Mundo do Tiro, ou com relação ao próprio canal, certo? E pessoal, o vídeo de hoje, ele é um alerta para vocês, mas Daniel, como assim um alerta? Eu recebi de um inscrito do canal aqui, uma dúvida, né, que ele teve em um processo restituído, que ele fez a tentativa de revalidação do certificado de registro, CRAF, certo? Processo restituído, e como sempre, em aquele padrão EB de informação, foram vários documentos que estavam em tese necessárias de atualização, Eu não tenho a data de protocolo desse processo, então, às vezes, pode ser que tenha sido antes da portaria, por exemplo, portaria 166 do Colog. Então, tá, atualizar, 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 atualizar. E aqui, é o que me preocupa, vírgula, é necessário anexar um comprovante de renda para cada um dos últimos 5 anos. Pessoal, que eu saiba, estava solicitando comprovante de endereço dos últimos 5 anos, ok? Estava solicitando antecedentes criminais dos últimos 5 anos de onde você residiu, ok? Porém, eu nunca tinha visto isso, solicitando comprovante de renda, recebimento para os últimos 5 anos. Então, bom, espero que isso aqui não se alastre, né, que seja um erro de digitação, ou qualquer falha do gênero. Então, vou coletar mais informações com relação a essa restituição aqui, porque é um pouco grave, né, um pouco, não, bastante grave, essa solicitação em desacordo com a legislação. Se cada OEM decidir solicitar documento que eles acharem necessário, ou o que eles quiserem, a gente vai viver num loop infinito de restituições. se não for isso que eles querem, né? Então, bom, vídeo, esse vídeo é curto, né, é mais esse recado mesmo para vocês com relação a esse alerta. Para vocês ficarem um pouco mais antenados, esse processo aqui foi em Curitiba. Não, não foi Curitiba, perdão. Eu sei que foi no Paraná, eu não lembro a cidade exatamente, mas... Bom, espero que isso não se repita. Bom, espero que eu tenha ajudado com essa informação, né, é mais uma para servir de alerta, e, ao mesmo tempo, a gente catalogar essas bizarrices. Então, tá aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!